Eu quero todo mundo escrevendo isso, o poder da esperança. O rato que não tinha instrução, não entende a linguagem humana, durou 15 minutos nadando. Esses ratos, se vocês conseguirem colocar na televisão, eles revelaram algo poderoso. Um estudo chama-se o poder da esperança. O que é isso? 15 minutos, não entende a linguagem humana, eles ficaram 15 minutos. Vocês estão escrevendo o poder da esperança, sabe o que acontece? Quando eles foram capturados e foram jogados de novo, depois de se recuperar, eles ficaram 60 horas, Tiago. Vamos lá, alguém fez uma oração com o rato? O rato foi na igreja? O rato foi na empresa? O rato foi em algum lugar? O cruel experimento com ratos revelou o poder da esperança. 25 de junho de 2022. Está aqui o rato, se quiser apertar a play aqui para ver um pouco do vídeo. O experimento é cruel? O experimento é cruel, mas ele revelou algo poderoso. Ao jogar esses ratos de novo, depois que eles tiveram a semente da esperança, esse poder revolucionário da esperança, sabe o que aconteceu? Ficaram 60 horas. Ficaram 60 horas.